O governo decidiu fechar as farmácias do Programa Popular, que são mantidas com recursos federais. Farmácias como essa, próprias do Programa Farmácia Popular, já são poucas, 393 em todo o país. E o Ministério da Saúde decidiu que não vai mais financiar a manutenção delas. A dona Augusta disse que quando faltou na Farmácia Popular, ela foi para o SUS e também não conseguiu. Eu não tenho como ir em outra farmácia, é distante, é em outra cidade. Brasília é enorme, até que você consiga e localize essa farmácia para conseguir a medicação, quando você chega lá não tem mais a medicação. Para o Conselho Nacional de Saúde, que representa trabalhadores do setor e movimentos populares, a oferta de remédios mais baratos ou de graça vai diminuir, porque são 25 disponíveis nas conveniadas. E nas do governo, são 125 remédios. São mais de 100 medicamentos a menos que vão ser disponibilizados para essa população. A preocupação central é qual é o impacto que essa medida vai ter, sem uma regra de transição, sem efetivamente ser apresentado, quais são as alternativas para aqueles que demandam dessas farmácias populares, como eles vão ser assistidos. Vai ser previsto para todo o pessoal de idade, idade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.